O combate ao trabalho infantil é uma das metas prioritárias de atuação do Ministério Público do Trabalho. E nesse sentido, a gente já vem há algum tempo trabalhando e pensando na capacitação, na formação e aperfeiçoamento dos conselheiros tutelares, que são atores da rede de proteção fundamentais para a atuação do Ministério Público. Então pensamos nessa possibilidade de construir um curso à distância, que tivesse um bom conteúdo, uma boa forma de diálogo com uma plataforma interativa, que foi possível de ser realizado através da Escola Superior do Ministério Público da União. É um projeto que fortalece a rede de proteção, porque você consegue estabelecer um diálogo melhor com todos esses atores diferentes, nas suas diferentes atribuições. Acho que esse prêmio é um reconhecimento de uma atuação de todos os membros do Ministério Público do Trabalho, de todos os integrantes da Escola Superior do Ministério Público da União, de todos os órgãos parceiros que atuam juntamente com o MPT, principalmente a Escola Cidade de Aprendiz, que é parceira neste projeto específico. Então é um reconhecimento de um trabalho coletivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto